Galera, tô aqui rapidinho pra falar pra vocês que dia 31 de janeiro vai ter um sorteio ao vivo lá no Instagram, né? E as regrinhas desse sorteio vão estar aqui nessa faixinha aqui que tá lá no Instagram, tá? Beijo! Fica atento aí, hein? Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. E eu sou o JP. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e muito pedido por vocês, que é a Maria Clara de JP Responde. E galera, se você quer que a sua pergunte apareça no próximo Maria Clara de JP Responde, é só você seguir a gente lá no Instagram, que em breve a gente vai fazer outro Maria Clara de JP Responde. Vai ter uma fotinha lá pedindo pra você comentar a sua pergunta. Aí você comenta lá embaixo e deixa lá no canal. E se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! J.P., você gosta ou já gostou de alguma menina da sua sala de aula? Tinha que começar assim, os fãs só gostam de sofrimento, né? Eu já gostei, só que eu não vou falar quem é, tá? Fala! 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 Eu sei quem é! É quem? Quem? A... Nada a ver! É sim! Nada a ver! É sim! Obrigada pela sua pergunta, Julinha! Beijo pra você! Quantos anos vocês têm? Seis! Nove! Qual foi a inspiração pra vocês terem um canal? Eu fiz vídeo, aí eu falei pra minha mãe, olha mãe, olha só que legal! Vamos fazer! Aí eu fiz, e... Sério, gente, quando eu comecei, eu nem sabia o que era youtuber, eu pensei que eu tava gravando só pra meus pais, eu não tinha vergonha. Maria Clara, você prefere Barbie ou Polly? Nenhum dos dois. Eu prefiro Bebê Reborn. O que vocês acham do carinho dos fãs? Manda beijo, amo vocês! Um beijo, Rafa e Gilbertsal! A gente fica muito feliz com o carinho de vocês, vocês são a nossa inspiração pra gente gravar o vídeo. Eu acho muito legal, eu amo vocês! Beijo! Pra todos os fãs! Quem é mais corajoso, João ou Maria? O que você acha? Eu e o João, né? Não, eu. Vocês passaram de ano, pra que série vocês foram? Pra... Eu passei de ano e fui pro quarto. Eu fui pro sexto, né? Primeiro. Primeiro ano. Sexto. Primeira série. Vocês já tiveram uma briga feia que colocou o canal em risco? Não. 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 Beijos, mas não. Acho que não. Galera, de vez em quando tem umas briguinhas no meio do vídeo, só que a mamãe corta no meio da edição, né? Gente, o vídeo você não sabe como é que tem a edição, tanta edição, né? Cada segundo é um corte. Porque cada segundo é uma briga, entendeu? João! Aí, viu? Loidinha. Vem cá! Eu vou te bater! Mas o canal nunca ficou em risco, tá, gente? Vocês pretendem... Aí, tá vendo? Vocês pretendem criar o livro ou fazer encontrinhos no Rio de Janeiro? Sim. Rio de Janeiro, não. Não. Em todo lugar, né? Gente, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E vocês, são de onde? Mostre aqui nos comentários qual é a sua cidade. A gente vai tentar fazer o encontrinho onde vocês moram. Quais são os seus ídolos? Lucas Neto. Eu amo ele. Eu não lembro. Eu acho que é... Felipe Neto. Também é o Felipe Neto, né? Mas tem várias outras pessoas, né? É o meu... É a Lele. É a Sarinha. Tem o Montavão. Tem o... É, o meu é... Tem o Montavão. Tem o Felipe Neto. Tem o Irmãos Neto. Tem... Várias coisas. A gente gosta de todos os canais que existem no mundo. Pretendem trazer coisas novas para o canal? Sim. Sim. A gente vai fazer muita série esse ano. Então, vai deixando aqui nos comentários as séries que vocês querem. E já fique ligadinho aqui no canal. Então vai se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder na dica de nada das séries que a gente vai fazer aqui. Nem dos vídeos, né? Dos zapios. Tudo, né? Não perder nada. Qual país vocês sonham viajar? Eu quero ir para Barra. Para Barra, filha. Mas Barra não é o país. A gente está lá todo final de semana. Para Dubai, ué? Eu quero ir para lá porque é o Lucas Neto Maraná e eu sou super com ele. Mãe, irmã, a gente já está onde o Lucas Neto mora. Eu quero ir para Paris conhecer a Ladybug e a Torre Eiffel, né? Qual é o filme favorito de vocês? Já sabe, né, mãe? Bailarina. E tinha coisa? Nem falha. Qual comida preferida de vocês? Estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Mara Clara, eu acho que ela gosta de macarrão. Não. Pode ser sobremesa também? Pode. Então, a gente fez uma mistura com Nutella com leite condensado. Ficou uma delícia. Delícia. E se a gente colocasse em nós, ele ia ficar igual o... Ferreiro Rocher. É, Ferreiro Rocher. Uma delícia. Ali, a gente esperou a minha mãe comprar nozes. É. A minha estrogonofe também. A minha também é estrogonofe. Vocês são ricos? Sim. Sim. A gente tem amor, carinho, muitas coisas que a gente pode ganhar dinheiro. É para ganhar amizade por causa disso, né? É. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Sim. Figurinha. A gente é rico de amor verdadeiro. Viram só disso. É verdade. Tá, Maria? Não, galerinha. A gente não é rico, não. De dinheiro, a gente é pobre. É. Tem um desafio aqui, ó. Fingem que é pobre e pergunta para alguém desconhecido. Me dá dinheiro. A gente vai fazer esse desafio no próximo Maracanhe Também Responde, se vocês terem muito like nesse vídeo. Se não tiver muito like nesse vídeo, a gente não vai fazer o próximo Maracanhe Também Responde, porque a gente vai perceber que você não gostou do vídeo. É. Qual o maior sonho dos dois? Manda beijo para a Alice. Ana Alice. Vê o Lucas Neto. Beijo, Ana Alice. Ter todos os jogos do mundo. Acho que a mamãe já prevêu isso já. Desafio vocês a dar um mortal na piscina. Eita, isso não foi um mortal, isso foi uma barrigada. Ah, descorrega tudo. É impossível. Ah, minha testa. Beijo, Ana Alice. E aí, JP, vai deixar o cabelo crescer? Acho que não. Ah, tem que deixar o cabelo crescer para fazer o tapetão. Não. Quando você vai começar a postar os vídeos de game? Ó, semana que vem. Eu juro por Deus. Semana que vem eu começo. JP está devendo, né, JP? Juro por Deus. Juro. O que está faltando para você botar o canal game no canal de game, JP? Nada. Falta só game. Eu prometo que em breve vai ter vídeo no game. Eu juro. Semana que vem vai ter vídeo. Beijo. Qual é o esporte favorito de vocês? Tênis. Balé. Vocês preferem praia ou piscina? Manda beijo. Acho que praia. É, praia. Beijo. Beijo. A gente vai ficar na frente um dia criar um canal separado? Um só pra Maria Clara e um só pro JP? A gente já criou um só pro JP e um só pra mim, né? O nome do canal do JP é Maria Clara JP Game. E o meu é Maria Clara Figurinha da Área. Se você não é inscrito, se inscreva e vença uma figurinha também. Vocês preferem filme engraçado ou de terror? Terror. Terror. Gente, o filme que eu mais acho assustador não é a Ana Bely. Eu já fiz a Ana Bely 50 mil vezes, mas não é a Ana Bely. É isso que é coisa. É um filme muito assustador. E pra finalizar, a última pergunta. Como é estar falando com uma câmera e ao mesmo tempo pensar que está falando com milhões de pessoas? Manda beijo pra Bahia. Eu gosto muito de gravar vídeo porque eu fico conquistando um monte de pessoas e tenho vários amigos. Eu me sinto muito privilegiado em contar muito com vocês. Compartilhar todas as nossas ideias com vocês, nossas brincadeiras. Também tem o Instagram, né? Que a gente fala muita coisa pra vocês. E se você não segue a gente no Instagram, segue aqui, tá? Porque tem muita coisa lá. Beijo pra toda a galera da Bahia. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like.